Voltamos agora com notícia dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está em reunião com o extraterrestre. Ok, mas o que você quer afinal? Salvar o seu planeta, mas para isso, se inscreva no meu canal. Há 310 milhões de anos, as massas de terra do mundo estavam novamente bem elevadas, excetuando-se a parte sulina da América do Norte. O México emergiu, criando assim o Mar do Golfo, e desde então, este manteve a sua identidade. A vida nesse período continuava a evoluir. O mundo, uma vez mais, estava calmo e relativamente pacífico. O clima permanece suave e uniforme. As plantas das terras estão migrando para distâncias cada vez mais extensas e distantes das linhas litorâneas. Os modelos de vida acham-se bem desenvolvidos, embora poucos fósseis de plantas dessa época sejam encontrados. Essa foi a grande idade da evolução do organismo animal individual, embora muitas mudanças básicas, tais como a transição de vegetal para animal, hajam ocorrido anteriormente. A fauna marinha desenvolveu-se até o ponto em que todo tipo de vida abaixo da escala do vertebrado estava representado nos fósseis daquelas rochas que foram depositadas durante esses tempos. Mas todos esses animais eram organismos marinhos. Nenhum animal terrestre havia surgido ainda, excetuando-se os poucos tipos de vermes que escavavam ao longo das linhas da costa. Nem as plantas terrestres haviam ainda coberto os continentes. Existia então muito dióxido de carbono no ar para permitir a existência de respiradores de ar. Primeiramente, todos os animais, excetuando-se alguns dos mais primitivos, dependiam diretamente ou indiretamente da vida vegetal para a sua existência. Os trilobitas ainda eram predominantes. Esses pequenos animais existiam em dezenas de milhares de modelos e foram os predecessores dos modernos crustáceos. Alguns dos trilobitas tinham entre 25 e 4 mil olhos minúsculos. Outros possuíam rudimentos de olhos. Com o término desse período, os trilobitas dividiram o domínio dos mares com várias outras formas de vidas invertebradas. Contudo, desapareceram totalmente durante o começo do período seguinte. As algas que segregavam o calcário estavam bastante espalhadas. Existiam milhares de espécies de ancestrais primitivos dos corais. Os vermes do mar eram abundantes e havia muitas variedades de medusas que depois ficaram extintas. Os corais e os tipos posteriores de esponjas então evoluíram. Os cefalópodes estavam bem desenvolvidos e sobreviveram como náutilos perolados, polvos, cibais e lulas dos tempos atuais. Havia muitas variedades de animais portadores de conchas, mas estas então não se faziam tão necessárias para os propósitos defensivos, como nas idades subsequentes. Os gastrópodes estavam presentes nas águas dos antigos mares e incluíam os caramujos marinhos univalves, os moluscos e caracóis. Os gastrópodes bivalves atravessaram os milhões de anos que nos separam daquela época quase do mesmo modo como existiam então e abrangem outros moluscos, mexilhões, ostras e vieiras. Os organismos valvulares abrigados em conchas também evoluíram e esses braquiópodes viviam naquelas águas antigas de um modo bastante semelhante ao de hoje. Inclusive, possuíam uma articulação e outras espécies de arranjos de proteção nas suas conchas. E assim termina a história evolucionária do segundo grande período da vida marinha, que é conhecido pelos vossos geólogos como Ordovociano.